Olha que lindo, uma cortina dessa muda toda a cara do ambiente, né? Eu estou na Decortine, cortinas personalizadas, direto da fábrica pra você. E essa daqui, ó, é a coleção especial da Livane. E logo de cara eu vou te falar que tem promoção especial de lançamento, hein? Com todas essas cores aí. A Livane com 20% de desconto. Agora, quer mais? Agora esse friozinho, é importante a gente deixar a casa mais aconchegante, mais confortável, mais aquecida e também aproveitando pra te proteger da luminosidade. Cortina com forro blackout com 20% de desconto. E uma promoção sensacional que é a cortina pra casa toda. São três cortinas. Duas cortinas pra quartos e uma cortina pra sala. E este pacote inclui tecido, forro, todos os acessórios, mais a instalação num raio de até 10km por 10 parcelas de R$ 189,00. Tem que correr e aproveitar. Tem loja em Guarulhos e aqui no Lar Center o QR Code tá na tela. Dê cortine.